Fala família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor, me chamo Gabriel Neves e vou estar sempre por aqui trazendo notícias, novidades e curiosidades do dia a dia do nosso querido e amado Fluminense Futebol Clube Hoje a gente está aqui para comentar três assuntos que mexeram bastante com o coração do torcedor O torcedor se agitou bastante na rede social com esses três assuntos no dia de ontem O primeiro, David Braz, está chegando ao Flusão, Fluminense aguarda o jogador nessa semana ainda para quem sabe já estar realizando os exames Vamos falar sobre Matheus Babi, que a proposta está na mesa E vamos falar sobre Renata Augusto, que muito torcedor Tricolor comentou ontem Então a gente vai trazer aqui o que a gente sabe sobre essa questão de Renata Augusto também Queria começar aqui agradecendo também todo mundo que assistiu o nosso vídeo ontem Pedir para vocês sempre que estiverem assistindo, deixar aquele like para ajudar o canal Para a gente estar conseguindo chegar a um número maior de torcedores a cada vídeo Crescendo o nosso canal no dia a dia E também agradeço muito o voto de confiança a cada um que se inscreve no meu canal Então não esquece nunca, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal Ativa o sino para receber todas as nossas notificações E segue lá no Instagram, Quintal Tricolor Então a gente começa aqui falando sobre Renata Augusto O dia de ontem, nas redes sociais, foi bem agitado em relação a Renata Augusto Eu procurei bastante durante o dia ontem, onde essa notícia teria começado Eu não consegui achar nenhuma fonte confiável dizendo sobre essa notícia Eu não achei nenhum site importante que cobre o Fluminense Eu não achei nenhum site que cobre os times no geral Falando sobre essa possível sondagem do Fluminense em relação ao Renata Augusto E eu particularmente não achei Então eu na parte da tarde, início da noite ali Eu basicamente só acompanhei pelas redes sociais O que alguns torcedores iam comentando num post ou outro Só que no final da tarde ontem, o Jorge Nicola Ele trouxe a informação E eu sei onde essa notícia termina No canal do Jorge Nicola Ele deixou bem claro o que o Renata Augusto falou Que não tem conversa, que eles nunca falaram com o Fluminense E que nunca houve essa possibilidade Então na relação entre Fluminense e Renata Augusto A princípio, nada existiu E até agora não tem nada sendo falado sobre Nem nas Laranjeiras e nem lá na China com o jogador Até onde eu entendi da parte do Renata Augusto Foi isso que ele trouxe Eu não sei se dentro do Fluminense, internamente O staff do Fluminense, que eu estou falando Tem algum interesse no jogador Acredito que tenha sim, porque é o jogador que o Fluminense gosta de contratar Um jogador com muita idade E que chegue sem perspectiva de uma venda futura Porque é esse jogador que o Fluminense na maioria das vezes busca no mercado Então eu não vi essa negociação como positiva para o Fluminense Mas o Renata Augusto já deixou bem claro Que não tem nenhum tipo de conversa entre Fluminense e o jogador Então em relação a Matheus Babi Proposta está na mesa Agradou ao jogador Só que a gente tem que lembrar que a proposta do Atlético Paranaense Também agradou o Matheus Babi A oferta do Atlético Paranaense foi de 1,5 milhão de euros Por toda a parte do direito econômico que o Serra Macaense tem Que são 60% Já a proposta do Fluminense foi de 1 milhão de euros Por 25% do direito econômico que o Serra Macaense detém Então o Fluminense ainda teria que tentar com o Botafogo Uma composição ou financeira ou de jogadores Para adquirir esses 40% que o Botafogo detém E como eu sou bom Sou uma pessoa de bom coração Eu tenho uma lista aqui pronta Para o Botafogo levar Para ceder o Babi para a gente O Botafogo pode levar Igor Julião pode levar agora Não precisa nem pensar muito Só craque Igor Julião Frazan Iuri Fernando Pacheco Caio Paulista Olha quanta gente o Botafogo pode levar E ainda tem mais Eu estou deixando aqui para vocês Só os 5 melhores Só os 5 Se vocês quiserem levar 6, 7 Eu faço outra lista depois Mas por enquanto só esses 5 craques já está bom Imagina Julião no meio campo do fogão na série B Iuri fazendo a proteção das agas Que isso o Botafogo? Vai dar um mole desse? Caio Paulista e Fernando Pacheco voando no ataque Vocês não vão querer não Frazan Zagueirando tudo Pô Botafogo Dá essa moral para a gente Leva esses 5 aí E deixa o Babi vir para o Fluminense Vocês vão estar fazendo um bem Para vocês e para a gente Rapaziada Pô leva os caras Então a princípio rapaziada Deixando um pouco a brincadeira de lado Então a princípio A proposta do Fluminense é essa 1 milhão de euros por 25% Do que o Serra Matense tem E vai negociar ainda com o Botafogo Para saber o que o Botafogo deseja O que o Botafogo espera dessa negociação E eu espero que o Botafogo leve os 5 Pode levar os 5 de olho fechado Não precisa nem pensar muito O Botafogo olhou Tem 10 na frente dele 5 na direita 5 na esquerda Esses 5 que eu falei Estão na direita O dirigente do Botafogo Fecha o olho E aponta para a direita É só levar Não precisa nem pensar muito É só craque Então era isso que eu tinha para falar Sobre Matheus Babi Então agora a gente vai falar de David Braz Zagueiro do Grêmio O Grêmio já aceitou Negociar com o Fluminense Já liberou o jogador para negociar O Fluminense aguarda ele para fazer exames Ainda essa semana E quem sabe está assinando com o Clube do Laranjal David Braz Nos dois últimos campeonatos brasileiros Atuou em 39 partidas Em 32 como titular E dentro dessas partidas Ele fez 4 gols Então a gente sabe que é um zagueiro Que tem uma boa participação ofensiva também Em relação aos passes David Braz conta com mais de 85% de acerto Nos passes Então é um zagueiro Que também tem um bom passe ali Para sair da defesa jogando Na questão dos lançamentos Ele conta com mais de 40% de acerto E a gente sabe que acertar um lançamento Da zaga lá no ataque Nem sempre é tranquilo Porque o outro time quer cortar Então eu até acho que é um número razoável Para um zagueiro Com mais de 40% de acerto Nas bolas longas Na questão de interceptação E desarme Aí o número dele Eu acho que é um pouco discreto Porque ele tem média de um desarme por jogo E uma interceptação por jogo Eu acho que é um número pouco para zagueiro Acho que é um número baixo Só que a gente também tem que saber Na questão de como ele se posicionava defensivamente Se ele era o jogador que ia dar o bote Ou se era aquele jogador que mais resguardava Eu não sei dizer isso para vocês Porque eu não acompanhei tantos jogos Para ter um diagnóstico mais claro aqui para vocês Cortes por jogo Ele tem uma média de 3,5 cortes por jogo Até acho que é um número interessante Até porque esses cortes aí Podem acontecer bastante Num 1 contra 1 Visto que Se ele jogar pela nossa esquerda de defesa Ele vai ter que Dar conta do que o Egídio faz de M Então até acho que é um número bom de cortes E na questão de pênaltis cometido Em 39 partidas Ele cometeu 2 pênaltis Essa questão de pênaltis é relativa Tem jogador que fez muito mais do que ele Tem jogador que não fez nenhum Atuando com o mesmo número de partidas que ele Mas eu espero que aqui ele não cometa nenhum pênalti Nenhum mesmo Que não tem como Pelo amor de Deus Ele vai para as Libertadores Meu amigo Não faz pênalti em Libertadores Não o coração não aguenta E o que eu achei bem interessante nele Foi que nesses dois últimos campeonatos brasileiros Ele não tem nenhum erro Claro cometido Nenhuma jogada que acabou com o erro dele Gerou lance de perigo ao gol do seu time Então essa informação eu achei bem interessante E é um jogador que nos duelos aéreos Quando é acionado Tem uma média acima de 60% de efetividade Na hora de cortar essa bola ali da defesa E na bola por baixo Tem uma efetividade de 54% mais ou menos ali De efetividade nessa bola por baixo E além disso Ele foi expulso uma vez E tem uma média de pontuação De 7.1 por jogo Eu julgo que para um zagueiro Que vira e mexe Toma um gol A média já cai A nota dele já cai na partida bastante Eu acho que até é uma média interessante Esse 7.1 Visto que quase todo mundo Até quando o time ganha Geralmente dá nota para zagueiro De 6, 6,5 ali É muito difícil você ver uma nota de zagueiro Chegando a 7,5, 8 Assim, regularmente Não estou dizendo em uma partida isolada Regularmente é muito difícil você ver Um zagueiro que tenha uma média por partida De 7,5 para mais Então ele tem uma média até interessante De pontuação Então esses foram os números de David Braz Que possivelmente é o próximo reforço Para a nossa zaga E a gente vai estar aqui na torcida Para que ele venha e jogue muita bola Sei que parte da torcida não gostou Eu não estou aqui para julgar quem gostou E quem não gostou Estou aqui para trazer informação para vocês Da minha parte Eu achei interessante a contratação Não acredito que ele chegue E tome vaga de nenhum dos dois zagueiros Que nós temos Só que eu tenho certeza Que ele é muito melhor Do que o zagueiro Que vem sendo testado toda hora Que é o Frazan Então Ele chega no Flusão Provavelmente essa semana Para fazer exame E posteriormente Está assinando com o nosso clube O nosso vídeo de hoje Foi esse rapaziada Para a gente estar trazendo Um pouquinho da informação De Renato Augusto Falar um pouquinho De Matheus Babi Trazer os números De David Braz Para a galera Porque muita gente Acredito que não vai buscar Esses números Só tenha na cabeça Alguns lances Alguns flashes De algumas partidas Que assistiu do jogador Acredito também que muita gente Durante os campeonatos Que o cara atuou Não tem assistido Uma quantidade boa De jogos do cara Para poder estar falando Então eu trouxe aqui Alguns números Números que eu achei Até interessante Para um jogador Que nem sempre Nas equipes Por onde atuou Era o zagueiro principal Era geralmente Um zagueiro De banco de reserva E que pelos números Que eu trouxe aqui Para vocês Pode acrescentar sim Ao time tricolor Durante todas as competições Que o Fluminense Vai estar disputando Então você que nos assistiu Até agora Muito obrigado Pelo voto de confiança Não esquece De deixar aquele like Não esquece De comentar Aqui no nosso vídeo Tudo aquilo que você achou Sobre cada caso Que eu trouxe aqui Para vocês Não esquece De estar sempre Se inscrevendo Quem ainda não é inscrito Se inscreve no canal Para a gente estar crescendo Cada dia a mais Segue lá no Instagram Quintal Tricolor E o céu é o limite Para o Fluminense Tamo junto